Depois da apresentação de Kseni lá no Oi Futuro, em Ipanema, na quarta-feira, dia 11, a gente vai conversar sobre diversos aspectos da obra da Jossi. A gente meio que combinou, assim, fatiar um pouquinho, porque são muitos aspectos, então facilita isso. E eu vou relacionar a obra da Jossi não só com outras músicas, mas também com outras formas de expressão artística. Porque a Jossi é conhecida, sobretudo, pelas óperas, embora tenha feito outros tipos de composição também, como canto coral, etc. Mas ela é tão importante quanto em juntar a ópera com uma ação dramática, com vídeo, com interferências, com construções arquitetônicas, cenográficas. Ela realmente produz obras de arte completas. Então, tentando relacionar isso com o tempo em que ela começou a fazer isso, ela começa a fazer isso no começo dos anos 60. Só para ter uma ideia, o Pink Floyd, que é famoso por fazer coisas parecidas, faz isso no final dos anos 60. Então, esse pioneirismo da Jossi, essa artista multimídia, antes até que a expressão multimídia aparecesse, vai ser o principal foco da minha fala lá na conversa. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Obrigado.